Cheguei da escola, maninha! Após o seu ano de chegar? Amanhã a aula demorou hoje, eu tô morrendo de fome! Ah, mas eu tô ocupada aqui agora, cadê o boletim? É perda! Ó, vem cá, se eu fizer uma pergunta, a senhora me responde quando quiser. Respondo, responda, agora olha essa pergunta. Qual é a cor do amor, maninha? Ah, a cor do amor é vermelho, né? É vermelho, né? Então tá aqui o meu boletim cheio de amor, pra chorar! Eu também tenho um presente aqui pra você! Um presente aqui, ó! O que é isso, manhã? Mas se mais pra que eu quero sim, que minha bermuda só é de elástico, e eu vou botar esse cinto a mão de manhã! Eu vou botar isso assim, ó! Ai, eu vou botar isso aqui, rapaz! Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, mas acho que vai chover, velho. Cheguei, peraí, rapaz, senti logo apresenta essa maliga! Que foi do céu, tio! Ah, eu não gosto desse homem aqui, eu vou botar a maçã logo até dar falta! Cheguei! Vixe! Mexi no meu tio! Meu filho, meu tio! Você vai chegar pra lá que eu não vou de menino suado, não, viu? Rapaz, não mora não, menino, você esconde! Vem cá perto do seu tio, que lugar de estante da extrema! Olha, me botou a casa! Só levia toda malacabada, trocou a tomada do banheiro, puto! Tapou a rachadura, por que, meu irmão? Eu tinha o teu poema pro senhor, velho! Ah, eu tenho o teu poema pro senhor, velho! Natal é tempo de felicidade e paz! Me faça um pique de 50 reais! Eu também tenho o teu poema pra você, meu sobrinho! Olha, o mundo todo durante essa pandemia ficou desempregado! Seu tio não tem o real trocado! Mas não tem nada não! Eu tenho outra pro senhor! As nuvens é branca, os céus são azul, perde seu dinheiro e filha o centro do seu bolso! Ah, eu pensei que você ia falar alguma coisa, eu também tenho uma pro senhor! Vem pra lá, vem pra lá aí, que eu vou te mostrar a coisinha, seu sapato! Eita que esgama, um ladrão! Eu tenho um pitbull, viu? É, pega aqui, ó! Toma, meu filho, eu sou o papai noel! Ho, 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 ho! O papai noel, você trouxe um presente pra mim? Foi o papai noel? Trouxe! Então, é o que eu pedi, eu escrevi tanta carta pro senhor, eu pedi um iphone 13! Foi o que o senhor trouxe, não é que dá! Eu trouxe quase isso, mas é mais simples, mais simples, então é o doze, eu aceito o doze, eu sou humilde, eu quero o doze pra você, quase acerta! Quase acerta, papai noel, você tá de sacanagem, então eu use, né, melhor um passarinho na mão do que dois voando, eu trouxe um pop, um pop, um pop, um pop, que porcaria é essa, eu vou fazer o que com isso aqui, papai noel, você tá de sacanagem, vou ter um presente pro senhor também, ó, um resta! É, eu vou até dizer, Marilão, pode dançar, pode curtir, porque eu joguei na, eu joguei na Mega Sena, rapaz, e a gente vai ficar rico, papai! É, eu quero ser milionário! Claro, meu irmão! E pra você, eu vou dar cem mil reais por quinzena aí! É nada, meu irmão! A gente pode ver, porque eu também sempre quero comer, porra! Você é meu irmão, meu irmão, você acha que eu vou deixar você assim, é? Eu sou meu irmão, porra! Eu vou dar cem mil por meio! Ainda quebra! Ok, rapaz? Eu vi o resultado saído da Mega! Ainda quebra! Ainda quebra! Tá melhorado, né, quebra! Ainda quebra! Ainda quebra, pra 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 pra... Segure sua onda, porque a gente não, eu ganhei foi sozinho, meu irmão! Eu fui, né, quebra! Só foi o que? Pera aí! Você não disse que eu dar cem mil por quinzena, velho! Eu não entendo esse dialeto cobreio, não! Porra, quem foi empresaria aí, velho? Empresaria você, o que, rapaz? Eu vou empresariar cremosinho ali ó, meia cá cremosinho ó, aqui ó Esse seu cabelo já tem de novelo O princípio encantado dessa cinderela Não, já fez merda, vou empresariar é outro Cadê? Eu vou comprar a cidade toda rapaz Oxi! Que viagem! Que viagem!